Eu devia ter continuado sumida. Leandro de Erechim, Rio Grande do Sul, toca sua música. Ah, Dinho, se eu moro na Venezuela, eu matava o presidente, viu? Socava o tablet no botico dele, o Alex de Guarulhos. Ah, olha aqui, Dinho, você era uma... Eles fizeram aquela campanha de desarmamento da população na Venezuela. E eles distribuíram mais de cem mil fuzis pros tiranetes chavistas, né? Que são aqueles caras que defendem o regime, né? Que são extremistas. Aí, a população desarmada, aí qualquer coisa, os tiranetes dos chaves, que não são oficiais do governo, né? Do Maduro agora, eles vão lá e atiram em todo mundo sem dó. Aí eles falam, não, são caras simpatizantes do regime. Mas, na verdade, é tudo já alinhado.